Olá pessoal, eu sou Edson Marim, organizador de eventos de moda e publicitário. Realizei alguns eventos durante 10 anos e os camarim de eventos sempre foram os mais alegres e divertidos. Vamos dar uma olhada e conhecer um pouco como é um camarim de desfile de moda? Música Música Eu espero que vocês tenham gostado e até em breve em mais uns vídeos de Edson Marim. Até mais! Música Música